Salve, salve rapaziada, Trekk aqui, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje rapaziada... Música Gurizada, eu estou tentando localizar um ponto antes, é para ele estar lá, vou tentar chegar para ele... Ele teve uma super forte, deu um animal que a gente vai para ele... Música Agora não precisa rapaziada, vou olhar até o... Já estou super longe, mais de 500 metros para dentro mesmo... Gurizada, a gente está se aproximando dele, acho que deve dar para ver ali ó... A ideia é subir nele, aquilo ali é de um cano rapaziada, é um cano de água da cidade... Estavam usando aquilo lá para levar umas caixas d'água de concreto para dentro... E lembrando que eu tenho que tomar cuidado, porque aqui é o meio do canal, pode ser feito... A gente está em temporada de água viva... E o bote né... A gente tem que tomar cuidado por muitos fatores... A gente tem que tomar cuidado por todos os fatores... tem que tomar cuidado de perto porque o peixe sempre gosta de lugares sombriados dentro do mar porque não tem tantos lugares assim então tem que tomar um grande cuidado eu estou na segunda aboia rapaziada, o primeiro vídeo que eu pedi até a aboia foi aqui ao aguau e agora é do lado dessa e dessa outra ali então vamos tomar cuidado aqui oi 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 e oi 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 Música 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 Música